E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um novo traje RNG mod de invisível para missões, bora lá então, pessoal. Vou aqui numa loja de roupas, em blusas e vou em regatas. Em regata, eu vou colocar uma camiseta, uma regata branca com a caveira, mas você pode colocar outra desde que ela seja branca, ok? Regata branca. Essa aqui. Vou em calças e vou colocar calças de couro, também a branca. Aqui do lado, vamos em botas, calçados esportivos, tênis esportivos e colocar um branco. Esse aqui, ó. Vou chamar esse traje aqui de médico fantasma. Vamos em máscaras, colocar uma bala clava, que tem a caveira branca, um rosto com sangue muito legal. Essa aqui. Vamos em capacetes. Vamos em capacetes de combate e colocar o do médico. Esse aqui, ó. Agora, salvar. Logo que salvar, eu vou dar um corte no vídeo e vamos continuar lá no telescópio da praia, para colocar um óculos. São duas opções. Eu vou correr em direção ao telescópio, setinha para a direita e touch ao mesmo tempo. Seta para a direita e touch ao mesmo tempo. Dá essa bugada, vai em estilo. Vamos em óculos. E colocar óculos de motoqueiro mono, o que tem branco. Porém, pessoal, são duas opções de óculos, ok? Para esse traje. Tanto do motoqueiro. Esse aqui. Vou sair do telescópio, colocar ele, o branco. E aí vocês escolhem qual que fica mais legal para vocês. Olha que legal. E também tem um óculos do Elvis, com armação branca. Eu vou colocar o do Elvis. Vou fazer o glitch novamente. Basta correr em direção do telescópio, setinha para a direita e touch. Para muitas pessoas, não precisa nem apertar o touch. É só correr em direção do telescópio, assim, na lateral, setinha para a direita. Dá uma bugada. Agora eu vou aqui no touch, que é o menu interativo, em estilo. E vou colocar o óculos Elvis, o que tem armação branca. É um traje muito legal para você usar em missões, que ele vai ficar invisível. E fora de missões, é um traje RNG, que você pode fazer guerras na sessão pública, se divertir com ele. Ó, o óculos é esse daqui. Agora vamos salvar em uma Armonation, pessoal. Você precisa salvar em uma Armonation. Porque logo depois que salvar o traje, nós vamos jogar a missão um serviço titânico, para poder concluir o traje dentro da missão. Então vamos jogar aqui o serviço titânico. Confirmar, está carregando. Já vamos aparecer aqui na Armonation. Vamos em estilo, colocar o traje. Porque aqui ó, ele está sem o capacete, sem o óculos. Coloca o traje. E agora, vamos em blusas. Vou tirar essa arma aqui. Coletes utilitários. Vou colocar o preto, pode ser qualquer um. Casaco blazer. E colocar sem. Olha que legal, pessoal. Demais, hein? Agora, é só salvar o traje, pessoal. É um traje invisível, para você jogar em missões, os braços invisíveis. Você pode fazer serviços, mata-matas com esse traje. E um traje RNG, para você utilizar na seção pública. Porém, na seção pública, ele vai ficar com os braços normais, ok? Bom, pessoal. Glit esse daí. O traje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. Like no vídeo. E até mais, pessoal. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, hein? E aí 1 1 2 2 3 3 2 1 2 2